Olá pessoal do canal que vem acompanhando a novela Além da Ilusão vamos as novidades da novela pessoal que vai começar com uma semana bem triste com a morte de Elisa mas para quem pensa que o juiz Matias vai enrolar toda a novela para que somente no último capítulo seja punido pelos seus erros vejam só o que vai acontecer Matias que ao tentar acabar com a vida de Davi acaba acertando e matando sua filha Elisa após isso o juiz que não vai dar perdão vai estar disposto a tudo e vai querer punir Davi por se meter na vida de sua filha Matias vai adulterar o laudo do processo para que Davi seja responsabilizado pelo crime onde Davi vai passar 10 anos na cadeia no entanto Matias vai começar a pagar pelo que fez logo em seguida pois vai enlouquecer ele vai achar que tem todo o sistema em suas mãos que representa um espírito patriarco o pai de família e não vai aceitar ser contrariado e a morte de Elisa vai fazer com que ele perca o juízo ele vai sofrer com uma demência precoce do qual era o nome dado a esquizofrenia onde vai alternar entre momentos de lucidez e loucura Matias vai ser internado por Violeta em uma clínica psiquiátrica pois a todo momento estará culpando a filha mais nova Isadora pela morte de sua irmã sabendo que Elisa é sua filha predileta ele até vai confundir um pouco Isadora com Elisa na segunda fase da novela e vocês pessoal estão gostando da novela? deixem nos comentários sejam bem vindos ao canal e até mais